Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre The Batman com spoilers então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo The Batman é o novo filme do Matt Reeves, protagonizado por ele, Robert Pattinson que mostrou pra todo mundo que sim, ele tem habilidade, capacidade e talento pra ser um excelente Batman o filme de 3 horas de duração é na verdade um estudo sobre o personagem do Batman e eu acho que isso é a minha coisa favorita sobre esse filme então nesse vídeo aqui a gente vai falar com spoilers sobre o novo filme do Batman se você ainda não assistiu, não quer levar spoiler, clica aqui no izinho, vai lá na minha crítica sem spoilers que eu acho que eu já transmiti muitas das coisas que eu pensei sobre esse filme esse filme do Batman eu acho que a primeira palavra que eu usaria pra descrever ele com certeza é denso ele é um filme bem denso e eu acho que ele é bem longo também no final das contas quando terminou eu tava exausta como se eu tivesse sido atropelada pelo Batmóvel mas quanto mais eu pensava sobre o filme, quanto mais eu deixava o filme marinar na minha cabeça deixava o meu cérebro pensar sobre ele, relembrar algumas coisas, algumas cenas e tudo mais mas eu gostava do filme, então eu acho que realmente esse não é um filme daqueles pra você já sair assim lá no hype lá em cima, mas eu acho que esse é um filme que cresce em você você aprende a apreciar ele quanto mais tempo se passa depois de você ter assistido e acho que isso é sim um mérito do filme mas é óbvio que isso também significa que esse não é um filme para todo mundo eu acho que assim, eu não diria que esse é um filme nota 10 pra mim eu provavelmente ficaria entre uma nota 8,5, 9, o que não é uma nota tão baixa eu não sou uma pessoa que costuma dar nota, mas eu acho que pra esse filme é algo interessante pra vocês terem também uma ideia do que eu tô pensando eu acho que ele se sustenta no final das contas eu acho que com certeza os pontos altos do filme são as narrações do Robert Pattinson inclusive eu vi alguém comentando, que agora eu não vou mais lembrar quem é que se você foi assistir o filme dublado, se você tiver a oportunidade, se você conseguir e tal assista também o legendado, porque eu acho que com certeza a narração do Robert Pattinson é uma das minhas coisas favoritas do filme e a forma com que ele entrega toda a dinâmica, toda a história do Batman que ele tá contando ali através dessas narrações inclusive a cena inicial que a gente tem, uma das aberturas do filme eu comentei inclusive isso no meu vídeo sem spoilers o Batman, o Bruce na verdade, narrando um pouco sobre essa figura e criando esse mito do Batman e eu acho que talvez isso tenha sido uma das coisas que mais me deu a sensação de estar lendo uma história em quadrinho então obviamente o filme chama The Batman então não tem pra onde fugir se você vai assistir esse filme, você sabe que esse filme vai falar sobre o Batman e eu acho que o Matt Reeves conseguiu usar isso muito a favor dele então quando a gente pensa, obviamente, em Cavaleiro das Trevas é óbvio que a gente também tá falando de um filme do Batman mas eu acho que a trilogia do Nolan ela tenta tirar um pouco do universo de quadrinhos do universo de super-heróis e tenta trazer uma adaptação um pouco diferente já o Matt Reeves, eu sinto que ele realmente quer abraçar o máximo possível de quadrinho, de adaptação que ele conseguir e eu acho que essa narração inicial essa criação desse mito do Batman no universo do Zack Snyder, por exemplo a gente tem muito a criação do mito do super-homem o super-homem ele é muito aclamado ele é muito querido ali dentro daquele universo a gente tem a estátua do super-homem que acaba sendo construída ali depois que tudo rola e tudo mais e aqui eu acho que o Batman mesmo que seja de uma forma mais infame então aqui as pessoas têm medo do Batman ele não é necessariamente admirado da forma que o super-homem é então eu acho que é interessante porque já subverte um pouco esse símbolo cria esse grande mito e essa cena inicial que a gente tem das pessoas cometendo crimes em Gotham e aí eles veem o símbolo do Batman e eles já ficam com medo eles já se escondem, eles saem correndo então isso é muito legal porque cria uma atmosfera muito dramática e assustadora para o filme sem necessariamente ter momentos de fato sei lá, assustadores, jumpscares por exemplo então você sente a tensão sendo criada você sente o medo de olhar para sombras e não saber se ele vai sair ou não daquelas sombras então assim, com certeza esse foi um dos momentos mais altos do filme para mim e eu acho que assim eu só consegui gostar do filme por conta do discurso final que o Batman dá na última cena quando ele fala também sobre a mudança na forma com que ele vê as coisas eu acho que o filme consegue se amarrar muito bem no final ele é um personagem então que não precisa ser bom a gente vê que cada vez mais ele está se afundando dentro do Batman e deixando o Bruce Wayne de fora então o Bruce na verdade ele é exatamente um pano de fundo para o Batman a gente entende algumas coisas da história do Bruce da família dele que é bem importante do Thomas e da Martha e tal o grande foco mesmo é o quanto ele tem se voltado para se esconder atrás dessa máscara porque ele acha que é a única forma de conseguir fazer alguma diferença então esse é um filme onde a gente vê um Batman que quer fazer a diferença ele quer mudar a cidade de Gotham ele quer conseguir salvar a cidade de Gotham mas ele acha que o único jeito de ele fazer isso é ele ser tão ruim quanto as pessoas então ele diz não para armas o que é bem característico do Batman mas ao mesmo tempo ele é extremamente violento ele é sarcástico em vários momentos ele é bem sério que inclusive rolaram aí algumas críticas gringas falando que o Batman não sorri e tudo mais mas eu acho que é porque a gente entra nesse estado de espírito que ele está onde ele já abandonou tudo a gente entende que então crescer órfão foi um difícil para ele ter essa desconexão com a família então ele vai se isolando ele vai se tornando cada vez mais solitário ele não liga para as coisas dos Wayne porque ele acha que não é através disso que ele vai conseguir fazer a diferença e eu acho que a gente ainda vai chegar no Bruce que entende que para ele vale a pena encontrar o equilíbrio entre essas duas personas o Bruce e o Batman então eu acho que esse momento que a gente encontra ele é um momento muito cru do personagem e eu acho que o filme consegue transmitir isso perfeitamente então assim para mim isso é o grande trunfo desse filme esse é o grande momento que eu olhei e falei esse é o filme do Batman meu Deus né tipo assim é realmente assim a compreensão desse personagem é surreal então agora vamos falar sobre outros elementos do filme eu acabei não falando tanto sobre os vilões na minha crítica sem spoilers porque eu acho que seria importante né e acho que seria melhor a gente falar sobre eles um pouquinho com spoilers então primeiro de tudo a gente tem o nosso Oswald Cobelpot também conhecido como Pinguim que é o dono de um bar né que acaba de um de um clube ali que acaba se tornando o cenário principal de todas as coisas que acontecem porque é um bar uma parte escondida né um bar secreto que os mafiosos e os corruptos e enfim todo mundo que que tá mexendo com alguma coisa que não deveria estar mexendo vai ali pra se encontrar eu gosto muito desse cenário do bar né eu acho que ele é um cenário muito interessante inclusive o momento onde a Selina ela vai invadir né ela vai entrar ali pra poder investigar pro Batman eu acho que é um dos meus momentos favoritos principalmente porque a gente tem uma dinâmica entre eles né dele falando com ela e ela vendo e aí tipo assim esse também é um momento onde eu vejo a Selina virando outra pessoa né então quando ela tá falando com o Batman ela claramente tem uma personalidade ela respondona ela enfim fala o que ela acha que ela tem que falar e tudo mais e aí quando ela precisa conversar com outras pessoas e ela precisa conseguir alguma coisa e fingir que ela é só uma garota inocente ela muda completamente desde o tom de voz até a postura até o jeito que ela fala então assim é muito interessante ver essas mudanças essa com certeza é uma das minhas cenas favoritas do filme é muito divertida e ao mesmo tempo muito tensa porque você não sabe o que vai acontecer né e o Batman claramente não tem a menor ideia do que ele tá pedindo pra ela porque ele fica falando ah não você tem que olhar pro fulano e aí tipo ela olha pro cara e daí o cara vai em cima dela e daí ele quer tipo seduzir ela e tal não sei o que então assim essa com certeza é uma das minhas cenas favoritas e mostra né o quão importante é esse clube eu em alguns momentos fiquei me questionando se haveria necessidade do pinguim estar lá eu gosto desse pinguim que a gente viu eu acho que o pinguim é um vilão muito icônico do batman mas as vezes eu sinto que a gente ter o pinguim e o charada no mesmo filme em alguns momentos me deixou um pouco cansada talvez eu não diria que eu tiraria porque acho que ele tem os seus motivos pra estar lá que em alguns momentos eu ficava me questionando se realmente precisava daquilo de qualquer forma o pinguim também é um dos protagonistas de uma das melhores cenas do filme com certeza uma das melhores perseguições de todas a gente tem o batman e o gordon indo atrás ali de uma pista pra tentar desvendar o mistério de quem é a rata alada e aí eles estão ali se questionando qual que será o resultado disso quem é o informante e tudo mais e aí eles acabam no encontro ali com o pinguim e os capangas dele e o batman entra com o batmóvel nessa cena eu acho que essa é uma cena também muito importante porque a gente consegue ver o batmóvel eu acho que eu gostaria talvez de ter visto um batmóvel um pouquinho mais tecnológico mas isso é uma preferência minha tipo assim eu gosto muito de quando o batmóvel sei lá solta coisas que eu não tô esperando faz coisas que eu não tô esperando então assim um batmóvel mais tecnológico mas eu entendo que esse filme ele tenta ficar um pouco mais no chão ele tenta ficar um pouco mais perto da realidade então o batmóvel ele é bem simples digamos assim simples eu digo em relação a outros estilos de batmóvel que a gente sabe que existem por aí mas eu gosto bastante do visual do batmóvel da perseguição em si que é muito boa eu fico triste que a gente já tenha visto uma das cenas da perseguição nos trailers porque eu acho que eu teria achado muito mais foda se eu não soubesse e eu acho também que eu não teria montado daquela forma então a cena que eu estou falando eles estão lá sendo perseguidos e tal e aí uma coisa que eu achei muito inteligente muito foda é que normalmente a gente pensa em cenas de perseguição em alta velocidade numa estrada vazia de repente várias curvas para tornar aquela situação caótica e o Matt Reeves ele faz um pouco disso então a gente tem um momento onde está todo mundo em alta velocidade tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo mas a gente chega num momento onde a tensão é criada por uma outra coisa que é o completo oposto da alta velocidade é um grande engarrafamento então o pinguim está tentando escapar a gente vê ele ali no meio começa a dar uma angústia tipo o que ele vai fazer como é que ele vai passar por esses caminhões por tudo isso ele dá lá o seu jeito para conseguir passar derruba os caminhões derruba carro explode pega fogo só que aí nesse momento a gente tem uma cena do batmóvel andando e ele sobe numa rampa e aí ele vai atravessar o fogo e ele vai sair ali do outro lado justamente quando o pinguim fala ah finalmente peguei ele e ele está super feliz e aí o batmóvel surge assim do fogo essa cena é muito foda essa cena dele surgindo do fogo é muito foda mas eu acho que eu gostaria de um não ter visto essa cena no trailer mas aí também é só uma escolha pessoal minha e dois talvez não ter colocado o batmóvel subindo a rampa porque eu acho que já dava para saber que a gente ia ver ele atravessando o fogo então eu acho que teria sido legal se não aparecesse essa outra parte ou se ela aparecesse depois e aí depois a gente visse que ele tinha enfim passado por uma rampa também são detalhes técnicos entendeu mas como a gente está aqui falando com o spoiler eu vou compartilhar tudo que eu achei mas enfim essa cena de perseguição com certeza é uma das melhores cenas de ação do filme o que eu gosto muito desse filme é que por mais que ele seja um filme mais sóbrio mais pé no chão ele ainda assim é um filme que tem bastante cenas de ação então a gente tem vários momentos cenas de luta cenas de perseguição a gente tem explosão a gente tem porradaria para tudo quanto é canto ele é um filme que é violento então as menções de violência são muito grandes mas não necessariamente a violência é explícita então a gente tem momentos onde ele está batendo em pessoas e tudo mais e não necessariamente tudo isso é explícito e eu gosto disso principalmente porque isso faz com que o Matt Reeves ele crie formas de mostrar o que está acontecendo sem necessariamente filmar exatamente aquilo então eu acho que ele brinca bastante com alguns ângulos ele brinca bastante com algumas montagens de cena que eu acho que é muito interessante e ajuda a construir ainda mais toda essa impressão que a gente tem desse filme do Batman e dessa atmosfera que vai construir o filme eu já tinha falado para vocês que esse é um filme que para mim me deu muito a sensação de ser uma vibe no ar no ar são aqueles filmes investigativos de antigamente com detetives em preto e branco normalmente que tinha uma narração por trás que é uma coisa mais sóbria também que é mais melancólico e eu acho que esse filme ele é bem assim não necessariamente porque as coisas que acontecem no filme são sempre tristes mas eu acho que a vibe que ele tem é bem essa e principalmente o fato de que realmente ele é um filme de detetive ele é um filme policial e eu acho que isso é muito interessante eu gosto muito de ver a construção da dinâmica entre o Gordon e o Batman e a gente tem provavelmente um dos únicos alívios cômicos desse filme que é a cena dos dois na delegacia que o Batman depois que ele toma lá a explosão quando ele está tentando enfim descobrir o que está rolando com charada e tal dentro da igreja o negócio explode ele está desmaiado e aí os policiais estão tentando tirar a máscara dele ele se revolta e tal e aí ele e o Gordon fazem ali um plano e ele dá um soco no Gordon para poder fugir essa cena de fuga também é maravilhosa eu acho que esse momento é muito legal porque de novo ajuda a construir esse emblema do Batman essa figura do Batman os policiais não gostam dele então eu acho que tudo isso é muito legal aumenta ainda mais o mito em volta dessa figura e com certeza essa cena entre os dois é absolutamente maravilhosa o Jeff Wright ele está incrível de Gordon eu gosto muito 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 e é muito interessante ver um Gordon um pouco menos experiente digamos assim então tanto ele quanto o Batman estão um pouco mais para trás ali na na história deles então eles não são necessariamente os mais brilhantes em relação ao mistério que eles estão tentando tanto que percebem e solucionam o mistério de várias formas erradas então eles vão seguindo pistas de uma forma errada e eles vão parando lugares absolutamente errados então assim é muito engraçado ver isso eu apreciei bastante isso porque eu acho que deu pra entender que a gente estava numa fase um pouco diferente da história do Batman ele ainda não é aquele Batman fodão que a gente vai conhecer talvez mais pra frente por mais que a gente não tenha tanto isso eu acho que é muito interessante ver e as vezes eu só ficava tipo assim pelo amor de Deus são muito burros até a cena que eles encontram o pinguim que eles finalmente conseguem perguntar pra ele sobre a rata alada e aí o pinguim fala meu o que vocês estão falando tipo assim vocês são burros esse cara é burro então tipo assim é muito bom eu acho que isso também traz um pouco de um certo alívio cômico pro filme mas eu achei muito engraçado todas essas partes essas investigações completamente erradas que eles estavam fazendo e precisou a Selina aparecer pra eles realmente conseguirem solucionar o verdadeiro mistério eu confesso que eu gostaria de ter visto mais da Selina eu acho que tem um momento que ela fica ali um pouquinho mais desaparecida a relação dela com o Batman fica um pouco estremecida em certo ponto sendo que ela é uma figura chave porque a gente vai descobrir então que ela é uma filha ilegítima do Falcone então isso coloca ela diretamente dentro ali de toda a treta que tá rolando de todas as questões eu acho que assim quando a gente para pra olhar realmente o plot ele não é super inovador ele não é super diferente mas eu gosto da forma com que ele foi conduzido com as charadas do charada que foram algo à parte que eu gostei muito achei muito legal a gente ter essa conexão diferente do Batman do Bruce com o Alfred principalmente o fato de que ele tava desprendido disso e depois a gente tem ali um momento muito emocional onde depois que o Alfred acaba quase morrendo vai pro hospital e aí o Bruce tá lá com ele e aí eles meio que se reconectam e tudo mais e ele fala que pra ele é muito difícil que ele se fechou muito por conta das coisas que aconteceram com os pais dele por ele ter ficado sozinho então é muito interessante ver como a portinha vai começando a abrir nesse momento além disso achei muito interessante a explicação ali sobre a família dos pais do Bruce então tanto da família Wayne quanto da família Arkham e como eles se juntaram os segredos da mãe do Bruce então algumas coisas que precisavam se manter escondidas mas eu acho que a minha coisa favorita são os dois lados da história então o Bruce ele vai conversar com o Falcone pra entender o que aconteceu e o Falcone fala que o pai dele de fato mandou matar um cara enfim o jornalista lá que tinha as informações que poderiam destruir a família dele e o Alfred fala que na verdade o Falcone fez isso pra poder ter o poder em cima do Thomas e aí eu acho que isso coloca muito em xeque essa explicação a gente não tem uma explicação verdadeira a gente acredita no que a gente quer acreditar e o próprio Alfred fala que ele nunca conseguiu provas o suficiente pra ter certeza que aquilo é real então eu gosto dessa ambiguidade e eu gosto que isso acaba fazendo o Bruce querer acreditar também no melhor das pessoas então por mais que seja uma coisa muito besta um detalhe meio bobo pra mim foi um dos momentos que eu mais me entreguei ali no filme porque eu gosto dessa dualidade dessas possibilidades e do fato da gente ficar com isso meio que em aberto dependendo da interpretação então gostei bastante disso gostei de ter esse background da história do Bruce como eu falei pra vocês lá no meu vídeo sem spoilers a gente tem aqui então a história de origem do Batman como a gente já tá cansado de saber acho que a gente só sabe mais dessa história do que do Homem-Aranha porque também a gente já viu milhares de vezes mas a gente sabe que os pais dele morreram saindo de uma ópera quando ele era pequeno e aí rolou um assalto e aí os pais morrem e tal então isso é colocado dentro do filme sem necessariamente a gente ter que ver a cena de novo e ver aquilo então é só usado como realmente um pano de fundo quem não conhece a história que nunca ouviu falar nisso vai ficar por dentro vai entender e quem conhece também vai entender então eu acho que o Matt Reeves acertou demais em não perder tanto tempo mostrando de novo uma coisa que a gente já tá cansado de saber vamos caminhando aqui pros nossos finalmente então vou falar um pouquinho mais sobre o charada eu acho que o Paul Dane ele arrasou como personagem falei isso pra vocês lá no meu vídeo sem spoilers também eu gosto muito desse take que ele deu pra esse personagem pra esse vilão que é tão icônico que em geral é tão caricato e que continua com as suas características mais importantes mas ele é um pouco diferente ele se encaixa melhor ali naquele contexto do filme e confesso que ele é assim absolutamente aterrorizante então a gente tem ali os vídeos dele a gente tem as armadilhas que ele cria com os ratos com o veneno com os recados com as mensagens enfim tudo isso eu acho que é muito legal inclusive eu teria gostado até de ver mais eu acho que o momento ali que é muito de quadrinho que ele começa a perguntar pro carinha lá que tá amarrado o desembargador se eu não me engano ele começa a perguntar pra ele pedir pra ele responder as coisas e ele vai fazendo charadas e tal eu achei isso maravilhoso essa cena é ótima ela é mega tensa ela é mega difícil o Batman tá lá tentando ajudar ele fica sussurrando as respostas pro cara o cara não tem ideia do que ele tá falando do que tá acontecendo essa cena é maravilhosa e obviamente a cena que ele conversa com o Batman no final que ele já tá em Arkham que ele começa a falar do Bruce e tal e ele mente na nossa cara que o charada já sabe que o Batman é o Bruce e ele já tá suando frio ele já tá suando frio quando ele percebe que o charada não sabe meu Deus é muito bom esse momento também eu gostei muito desse diálogo ele é um diálogo muito legal ele dá justificativas ele cria ele dá dimensão pra esse vilão não é simplesmente ele é ruim e pronto é isso então tem uma dimensão ali tem uma explicação tem uma justificativa pra todos os alvos dele pra forma com que ele decide fazer as coisas é maravilhoso essa cena é maravilhosa com certeza é uma das minhas favoritas do filme e obviamente a gente tem também uma cena onde ele tá ali na prisão em Arkham e ele começa a conversar com uma figura misteriosa que está na cela ao lado né e essa figura misteriosa existem aí especulações e teorias de que essa figura misteriosa possa ser o Coringa também existem especulações e teorias de que essa figura misteriosa é interpretada pelo Barry Keegan que faz é... Eternos e aí fica essa questão será que ele vai realmente interpretar o Coringa nesse universo do Matt Reeves será que a gente vai ter outro Coringa ao mesmo tempo que a gente tem o Coringa do Joaquin Phoenix eu amo o Coringa e acho que seria uma adição interessante gosto que ele tomou a decisão de não colocar o Coringa ativamente nesse primeiro filme e eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse uma história do Coringa dentro do universo do Batman muito mesclada com Arkham né Arkham e o Coringa eles sempre enfim meio que um é sinônimo do outro mas eu acho que poucas vezes a gente consegue de fato explorar isso dentro do cinema mesmo na trilogia do Nolan a gente tem um pouco de Arkham a gente tem um pouco de tudo isso mas ainda assim a gente está fora desse ambiente a gente tem algumas cenas que inclusive são maravilhosas não sei eu sinto que a gente tem ainda algo diferente para explorar se a gente for considerar realmente duas figuras em Arkham dois dos grandes vilões do Batman dentro de Arkham o que isso significa sabendo que Arkham tem essa ligação direta com a família do Bruce que agora talvez o Bruce vá querer se separar um pouco mais do Batman lidar com outras coisas enquanto o Batman lida com certas coisas o Bruce lida com outras então eu acho que isso pode também trazer um pano de fundo para um segundo filme maravilhoso o Matt Reeves já falou que os planos para um segundo filme estão já encaminhados eles estão praticamente confirmados então eu não tenho dúvida nenhuma de que esse filme vai ser um grande sucesso então eu imagino que a gente vá sim ter uma continuação e eu confesso que eu fico muito animada muito animada mesmo eu gostei muito desse universo eu acho que essa visão que o Matt Reeves tem de Gotham do Batman dos seus personagens dos seus vilões é muito foda o cara realmente conseguiu acertar demais nem sei o que eu falei nesse vídeo mas eu sei que eu falei demais e eu tenho certeza que eu não consegui falar de tudo que eu queria falar mas a gente já está chegando em quase meia hora de vídeo então eu vou parar por aqui esse vídeo eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para falar ainda mais sobre Batman deixem aqui nos comentários o que vocês acharam o que vocês gostaram o que vocês não gostaram o que vocês concordam o que vocês discordam não se esqueçam obviamente de serem educados tem muita gente pedante lá no meu outro vídeo sem spoilers e a gente não tem paciência para isso então vamos ser educados vamos debater sobre o filme quero muito conversar com vocês então vou deixando aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês depois coisas que enfim não deu tempo de falar não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo um beijo um beijo Amém.